Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As propostas, de uma forma geral, que hoje aqui debatemos, incidem-se em uma problemática fundamental para o equilíbrio das relações laborais que se relacionam com a contratação coletiva. É uma matéria central em democracias maduras, democracias que valorizam o diálogo social, mas nunca esquecendo, como fez agora na sua intervenção o Sr. Deputado João Almeida, que esta negociação incide sobre uma mesa onde estão duas partes em condições desiguais, correspondendo obviamente ao trabalho, à parte e à dimensão mais frágil de uma relação que tem que ser por isso mesmo regulada e protegida. Durante os anos de má memória da governação da qual o Sr. fez parte, o ataque à contratação coletiva foi uma das formas de promover a desvalorização da proteção do trabalho, de individualizar as relações laborais e de enfraquecer as relações laborais. Foi também com a machadada na contratação coletiva que a direita quis promover o seu modelo social, o seu modelo de choque de desvalorização interna, individualizando o fato do trabalho, tornando-o mais sujeito a pressões negativas por parte dos empregadores e desvalorizando o seu contributo para dar força setorial aos trabalhadores, à estabilidade do emprego, à proteção dos direitos e ao incremento dos salários. A dinamização e o dinamismo da negociação coletiva está associada ao modo como ela se encontra regulamentada, mas também às orientações políticas a esse respeito. não podendo, todavia, ser desligada inteiramente dos ciclos económicos, porque a retração da confiança e o momento que atual vivemos traduz muitas vezes numa menor propensão para a negociação, para a sua renovação, podendo inclusivamente levar a um aumento das situações de denúncia unilateral, das convenções coletivas e, por isso, à verificação de lacunas. A pandemia veio interromper um ciclo e uma trajetória de estabilidade, de crescimento económico e de emprego que criou de modo súbito e totalmente indesperado para todos nós, para os empregadores e para os trabalhadores, um quadro excepcional de crise e de uma enorme magnitude e de contornos absolutamente excepcionais no tempo das nossas vidas, desde logo pela incerteza sobre a evolução da própria pandemia. E, portanto, é precisamente neste sentido e com intuito garantir a estabilidade das convenções coletivas que o Governo submete a esta proposta à Assembleia da República, que visa suspender de modo transitório e excepcional a contagem dos prazos associados à sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, prevenindo o surgimento de lacunas na cobertura da contratação coletiva, seja pelo esgotamento dos prazos dos processos de denúncia já iniciados, seja pelo desencadeamento de novas denúncias. A estabilidade no trabalho e o trabalho digno têm sido uma das principais dimensões da governação do Partido Socialista de 2015. Nós já conseguimos, com o aumento do salário mínimo, uma valorização acumulada superior a 25%. Já conseguimos o aumento do salário médio. Conseguimos o crescimento geral dos salários e também já efetuamos alterações às leis laborais, isso não é assunto tábua para nós, como aquela que fizemos na transmissão do estabelecimento, na responsabilização subsidiária das empresas de trabalho temporário, nas limitações ao próprio trabalho temporário, no fim de banco de horas individual ou na impossibilidade de contratar um jovem a termo só porque é um jovem. Com isto, e muito mais, nós conseguimos uma redução histórica do desemprego, um níveis historicamente elevados de contratação estável e, de uma forma geral, o crescimento geral dos salários. Mas aquilo que nós vivemos no atual momento é um choque sem precedentes. E esse choque sem precedentes não pode fazer-nos ignorar, todavia, o caminho que nós percorremos, nomeadamente na contratação coletiva, porque a contratação coletiva ganhou um novo fulgor sob a governação socialista. O Sr. Deputado João Almeida entende que não, mas houve, de facto, um fortíssimo aumento dos instrumentos de regulamentação e regulação coletiva publicados entre 2016 e 2019 que abringeram, em média, 862 mil trabalhadores. Sabe o que é este Sr. Deputado João Almeida? É precisamente mais do dobro da média anual do período entre 2012 e 2015, que foi 366 mil trabalhadores abrangidos. E, portanto, esta dinamização da contratação coletiva permitiu uma grande valorização dos salários. Os trabalhadores abrangidos por contratação coletiva tiveram uma valorização média superior a 13%, uma valorização real de cerca de 8% descontados os fatores de inflação. E, portanto, a contratação coletiva é um instrumento poderosíssimo de negociação coletiva, de estabilidade das relações do trabalho, de valorização dos salários, que tem que ser promovida nunca ignorando os frágios e equilíbrios com que lidamos quando tratamos de matérias laborais. E, por isso, é isso que o Governo faz e o PS naturalmente acompanha ao promover a suspensão excepcional dos prazos associados à supervivência e caducidade. Nós esperamos que esta proposta possa vir a ser aprovada porque esta moratória previne externalidades negativas sobre dimensões consolidadas do nosso modelo de regulação social e laboral que temos em Portugal, como seja o diálogo social, como seja a negociação coletiva. E, por isso, entendemos que este projeto corresponde à defesa do diálogo social, à contratação coletiva de cariz setorial e empresarial e, de uma forma geral, àquilo que está inscrito e consagrado na Constituição da República Portuguesa em termos de contratação coletiva, não por acaso no capítulo que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores portugueses. E, portanto, termino, Sr. Presidente, com a aprovação desta proposta como esperamos aqui hoje, nós oferecemos um verdadeiro cinto de segurança sobre as relações laborais numa altura de grande instabilidade, oferecendo o tempo necessário a trabalhadores e empregadores para trabalhar outras soluções e para que o Governo possa também ele próprio propor outras alterações em matéria de relação laboral sem abrir a porta à desprotecção daquilo que, entretanto, já conseguimos construir ao longo destes anos. Muito obrigado.